É uma dança muito característica da nossa região, mas esta dança foi-nos trazida pelos homens de Marfellos da região do Alto Douro. Naquele tempo, há 120 anos atrás, os homens de Marfellos e daquela região deslocavam-se no tempo das Vindimas para a região do Alto Douro, para as células Vindimas do Vinho do Porto. De lá, nas horas vagas, também eles se divertiam um pouco e também cantavam e dançavam. E de lá nos trouxeram uma linda chula que depois foi adaptada à moda barcense, à moda do Vais do Vinho, em que eu tenho o grande prazer de vos apresentar aqui hoje, aliás nós, nosso grupo, de vos apresentar aqui hoje a linda chula de barqueiros. E esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, E esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, E esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, E esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, E esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, E esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, esta chula de barqueiros, Amém. Amém. Amém.